Oi gente do YouTube e o vídeo de hoje vai ser sobre um jogo chamado Truck Simulator Europe. Eu estava a fazer uma viagem e vou continuar e vocês vão assistir. Continuar... Bom, dou-vos um conselho. Não instalem este jogo em telemóveis que não sejam dos mais recentes. Porque depois aqui o mapa vai-vos desaparecer e vocês vão andar às aranhas para descobrirem onde é que estão e para onde é que têm que ir. E aí, eu vou dar uma viagem. E aí, eu vou dar uma viagem. O que é isso? Vou aqui ver o caminho que ainda tenho para percorrer, pausa, e ainda tenho para percorrer um longo caminho. Vou mudar de câmara. Isto é o meu caminhão. Acho que vou ter que mudar de faixa agora porque vou sair na próxima saída. Ou então não? E aí vem neste lado já não vi. E aí? 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 Eu não sei se aqui isso é uma área de serviço anônimo, se for eu vou parar para abastecer, mas acho que não é, não, não é. Pode desligar as luzes que já está de dia. Se inscreva no canal. Vou ver a distância que me falta e ainda me falta muito. Outra vez a publicidade. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Amém. Vou aqui desviar o caminhão para se abastecer. E aí, bati. Ah, está atrás. E aí, bati. E aí, bati. Olha lá que o vídeo ficou cortado. Vou aqui continuar a viagem. Já aqui apareceu o loading map. Vou aqui ver onde é que estou. Ainda continuam no mesmo sítio. Publicidade outra vez. E aí, bati. 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui é coisa muito complicada. Vou ter que andar mais depressa, mas é por uma questão que eu não sei a quando é que o vídeo vai parar outra vez, que ele já ainda há bocado parou. Eu não quero afiscar a não vos conseguir mostrar a viagem toda. Ou melhor, a parte da viagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já ali está o sítio para eu estacionar. Vamos lá. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de dar subscrito no canal.